Dois foram presos em uma kitnet lá na região do Parque Geórgia. Os suspeitos estavam com drogas e uma arma de fogo. Sabe quem traz detalhes da ocorrência? Ele, Serginho Lapada, na tela do Comunidade... Calma. Vai. Noite de quinta-feira bastante movimentada aqui no Sisco e Verdão, em Cuiabá. A equipe da Polícia Militar, equipe do 9º Batalhão, receberam informações, denúncias de moradores da região ali do Parque Geórgia, indicando uma kitnet onde estaria acontecendo tráfico de entorpecente. Moradores incomodados com essa situação então recorreram à equipe policial. Os policiais então pediram apoio da inteligência do 9º Batalhão, que ficaram monitorando os passos e entra e sai desta kitnet. No momento certo, a equipe realizou a abordagem. Eles localizaram esses dois jovens, que você visualiza nas imagens de André Rezende. Com eles, meu amigo e minha amiga, olha a quantidade de pasta base, cocaína, maconha e uma pistola carregada. Os dois então encaminhados aqui para o Sisco e Verdão, em Cuiabá. Um deles tem várias passagens policiais, inclusive tentativa de homicídio. O outro suspeito tem passagens quando era menor de idade. Os dois então conduzidos para o Sisco, onde a polícia está registrando o boletim de ocorrência e eles vão ficar à disposição da justiça. Tem passagens? É faccionado? O Inhago não quer falar, mas segundo informações aqui, a kitnet era usada para ponto de entorpecente. A droga ali, a arma é sua? Sou usuário, não é nada meu. Também é usuário? Usuário. Morava na kitnet ali? Não. Não mora ali? Não. E aquela arma ali, aquela droga ali, foi em contato com vocês? Não. Não tem passagem? Nós estávamos em rondas lá, ostensia pelo bairro lá, no Parque Georgia, e teve essa informação aí, que ali havia um, provavelmente, um comércio de droga ali, né? Uma kitnet próximo ao mercado lá. Comando, quando vocês chegaram lá na kitnet para fazer a abordagem, eles quebraram o telefone celular? Positivo, mas antes disso aí, nós solicitamos o apoio da área do 9º Batalhão, a área do pronto atendimento para a guarnição, para que ficasse ali para averiguar esses fatos aí, do comércio de entorpecente. Muita droga, uma arma municiada, são suspeitos aí que são perigosos, porque se, de repente, não há reação à abordagem policial, fica difícil. Positivo, tem um dos suspeitos, tem várias passagens, até de tentativa de homicídio. Com imagens, André Rezende, apoio técnico, Walter Emílio Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. Com imagens, André Rezende, apoio técnico, Walter Emílio Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.